3 de julho As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Gênesis 41, 4 O sonho de Faraó tem sido com muita frequência a experiência de meu viver. Meus dias de indolência destruíram tudo o que eu havia conseguido em dias de trabalho zeloso. As estações de frieza congelaram todo o glorioso esplendor de meus períodos de fervor e entusiasmo. As conformações com o mundo causaram um recuo no avanço de minha vida espiritual. Preciso acautelar-me de magreza na oração, na adoração, nas experiências com o Senhor e nos deveres, pois estes comerão a gordura de meu conforto e paz. Se negligencio a oração por breve tempo, eu perco toda a espiritualidade que alcancei. Se eu não receber novos suprimentos do céu, o trigo velho em meu celeiro logo será consumido pela fome que assola a minha alma. Quando as lagartas da indiferença, do mundanismo e da autoindulgência deixarem meu coração completamente desolado e fizerem minha alma definhar toda a minha antiga fertilidade e crescimento na graça serão de nenhum proveito para mim. Oh, como eu gostaria de não ter experimentado aqueles dias de magreza e aquelas horas feias. Se todos os dias eu prosseguisse em direção ao alvo de meus desejos, logo eu alcançaria. Mas a rebeldia me coloca bem distante do prêmio da sublime vocação, furtando-me os avanços que tão laboriosamente conquistei. A única maneira de minha vida ser semelhante às vacas gordas é alimentar-me do pasto correto e passar tempo com o Senhor, no Seu serviço, em Sua companhia, em Seu temor, no Seu caminho. Por que cada ano novo não é mais rico do que o anterior em amor, utilidade e alegria? Estou mais perto dos montes celestiais. Tenho experimentado mais do Senhor, deveria ser mais semelhante a Ele. Oh, Senhor, conserva a magreza de alma bem distante de mim. Não permita que eu tenha de clamar, definho, definho, ai de mim! Mas que eu seja bem alimentado em Tua casa, a fim de que possa louvar Teu nome. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.